A água cobriu as rocinhas miúdas dos calungas. Em muitas situações, até cobriu a casa deles. Tudo debaixo d'água. A água está até lá no terreiro de casa, só passa no nado. Casas de barro cobertas de capim desabaram desmanchando na água. Mais uma casa indo para o chão. Mesmo casas de tijolos com telhado mais resistente também caíram. Famílias inteiras estão sem teto. Minha casa caiu, minha covinha caiu, estou doente. A região calunga tem apenas estradas de terra com pontes de madeira. A maioria está intransitável porque todos os rios da região, e são muitos, subiram demais, alagaram ou destruíram tudo. É o sítio histórico que é dividido pelo rio Paranã. Então as famílias moram muito próximo do rio Paranã. Então naqueles outros rios, Capivara, Rio Prata, Rio Corrente, e com a cheia do rio Paranã que é grande, ele represa esses outros rios. Então a água entra na casa das pessoas. E o rio Paranã mesmo está entrando na casa das pessoas. Então já teve casa que a pessoa já teve que sair de casa, casa que já caiu. Então a situação lá é bem delicada. Cavalcante, neste momento, está praticamente ilhada. A principal ligação da cidade com Brasília e Goiânia é a GO118. E uma erosão destruiu mais da metade da pista. Até ontem, ainda passava um carro de cada vez. Mas hoje fechou tudo. A única alternativa é uma estrada de terra que dá uma volta de 90 quilômetros. E ela também pode ser interditada a qualquer hora. E abartecimento? Como nós vamos comer, né? Se não tem como entrar os caminhões. Defesa civil, engenheiros do estado e bombeiros estão na região. Já temos equipes lá em Cavalcante, desde ontem, fazendo monitoramento, verificando os locais mais necessitados. Bem como em Monte Alegre, Divinópolis. E hoje estamos aí mandando mais sete viaturas. Estaremos ali dando o suporte necessário e fazendo, a partir de amanhã, distribuição de cestas nos locais mais vulneráveis. Cavalcante é um dos municípios da Chapada dos Viadeiros. Uma região tomada por serras, rios e cachoeiras. É das mais famosas e visitadas do Brasil. A chuva que desabrigou a população mais pobre, destruiu estradas e pontes, ainda espantou o turista que movimenta a economia. A esperança dos moradores é que o sol volte para resgatar a região.